Sim, eu perdi o controle nessa Book Friday. E claro que vamos ter unboxing por aqui, eu amo gravar esse tipo de vídeo, espero que vocês gostem também. Então, sem enrolações, bora começar a abrir as caixinhas. Então, vamos começar com essa daqui, que é a menorzinha e veio um livro só. Não sei porque que ela veio separado, mas enfim, vamos ver. Ai, gente, fazia tanto tempo que eu não comprava tanto livro assim, eu acho. Eu sempre falo isso, sempre tem um vídeo de unboxing no canal, né? Mas que eu não comprava, tipo, muitos livros assim. Realmente, acho que faz tempo. Entendi porque esse livro veio separado, é o único portado que eu comprei. Ele foi bem baratinho, mas eu não me lembro exatamente o preço, eu vou tentar encontrar e colocar aí na tela pra vocês. Mas eu sei que compensou muito por ser um livro em inglês. E os outros que tinham disponíveis, ou já tinha tradução em português, e daí eu não tinha muito interesse, porque daí eu prefiro ler em português, né? Ou eram livros tipo de fantasia, assim, que eu ainda não consigo ler em inglês, sabe? Eu tenho um certo nível. E, enfim, eu ainda não consigo ler livros muito complexos em inglês, então eu prefiro, agora nesses primeiros que eu tenho lido, escolher romancinhos mais fáceis, pra eu acabar não desistindo da leitura, sabe? Esse aqui chama See You Yesterday, tem uma capa muito fofinha, e eu comprei só pela capa, não faço ideia do que é o livro, mas ele é capa comum, sabe? E eu achei estranho, porque geralmente, pelo menos os livros que eu tenho aqui, não tem esse verniz, sabe? Mas, enfim, é aquele comunzão, capa comum sem orelha e tal, comum da gringa mesmo, mas é isso, eu não sei muito sobre o que ele é, mas eu tô muito afim de voltar a ler em inglês, porque os últimos que eu li, eu não consegui... Não, o último que eu li, que foi Seven Days in June, eu não consegui finalizar, porque eu achei ele muito difícil, eu não tava entendendo, e aí eu dei uma leve desanimada, então eu preciso de um outro livro pra voltar a limar a ler em inglês, então espero que esse aqui me traga isso. Agora, vamos pra essa caixinha aqui, desespero. Eu tinha colocado pra mim mesma um limite do quanto eu queria gastar, queria não, do quanto eu podia gastar, e aí não deu muito certo, porque eu estava com meu cartão de crédito em mãos, parcelamento disponível, e eu falei, por que não? Não sei quando vai ser a próxima promoção, e o meu desespero era tipo assim, gente, e quando eu terminar de ler os livros que eu tenho, eu vou ler o quê? Entendeu? Porque daí não vai estar em promoção, e aí se não tiver em promoção, não faz sentido eu comprar o livro no preço cheio, sendo que eu tive a oportunidade de comprar ele em promoção, vocês estão me entendendo? Então esse foi o meu desespero, de pensar, de pensar que eu não teria coisas pra ler, o que é um completo engano, mas eu me enganei mesmo. Ok, nessa caixinha tem de tudo um pouco, tem livro cristão, tem livro de não ficção, e tem muita ficção, então vamos começar com... é a ordem aqui, ó, o jeito que veio a caixa. Tá difícil, porque eu tô sem o meu microfone, então tenho que ficar segurando o celular, enfim, espero que o áudio esteja bom mesmo assim. Vou tentar deixar ele aqui em cima, pra captar aqui pra vocês, tá? Vamos lá. O primeiro é Carta de um Diabo, seu aprendiz. Eu sempre quis ler esse livro, eu já li Cristianismo Puro e Simples, gostei bastante, mas... Ai, estraguei. Mas eu sempre achei que eu fosse gostar mais desse, e sempre ouvi todo mundo falando bem dele, eu nunca vi ninguém falando mal. Então, estava muito ansiosa por esse momento. É do C.F. Lewis, e essa capa é linda. O meu outro Cristianismo Puro e Simples, ele é pequenininho, e é tipo uma edição de bolso, assim, bem simples mesmo. E esse daqui já é capa dura, então talvez futuramente eu queira Cristianismo nessa capa também. Mas, enfim. Ó, ele tem corte lá na lateral, capa dura, bem fofinho. E, ai, tem até um alto relevo aqui, ó, nessa parte de trás. Então, eu também não sei muito bem o que é, só sei que é um livro cristão e que o pessoal fala bem. E é de um autor que eu gosto, então, é isso. Daí temos... Parece Interrompido, é o único livro do Taylor Jenkins Reid que eu não li ainda. Não falo muito bem dele, mas como eu tenho todos os outros, já li todos os outros e favoritei vários, eu pensei, tenho que completar a minha coleção. Então, assim como o da Emily Henry, também penso isso, e outras autoras que eu gosto muito, eu gosto de ter e ler todos os livros pra, enfim, conhecer todas as escritas e histórias das minhas autoras favoritas, né? Então, acabei comprando mesmo, sendo um livro que não é... Ai, eu tinha esquecido que eu tinha comprado esse livro. Agora eu tô muito feliz. Tá, calma. É, só pra deixar claro, eu não leio nenhuma sinopse, tá? Então, tipo assim, eu realmente não sei sobre o que é nada aqui, eu só vou na sorte e é isso. Gosto muito dessa capa? Não gosto muito dessa capa, mas eu espero que lendo eu entenda esse sorvete derretido aqui. Mas, enfim, tô muito ansiosa pra ler porque, enfim, só falta esse ali na minha coleçãozinha e eu acho que vai ficar muito lindo. O livro que eu tava falando era esse aqui. Gente, eu não tinha lembrado que eu tinha comprado esse livro, inclusive, eu... É porque, assim, quando eu fiz a minha compra lá na Amazon, eu tinha colocado muita coisa no carrinho e eu falei, Juliana, ok, você não vai conseguir comprar tudo isso. E aí eu fui tirando algumas coisas, sabe? E nesse tira, tira coisas, eu tirei alguns e aí eu achei que eu tinha tirado esse aqui também. Na minha cabeça eu também tinha tirado esse. E aí eu vi o pessoal recebendo e falei, droga, eu não acredito que eu tirei do meu carrinho, eu devia ter comprado. E eu comprei, gente, a louca. Eu não fiquei olhando na Amazon o tempo todo? Pra um unboxing ficar mais legal mesmo, porque se eu ficasse decorando tudo que eu comprei, não ia ser muito interessante, né? Mas aqui temos o Rascinho do Amor. Esse foi um dos favoritos da Nicole, que eu acompanho muito ela, então eu acho que eu vou gostar também porque nós temos gostos parecidos. E a capa dele é do jeito que eu amo, que tipo, não é invernizada, é tipo papel mesmo. Eu acho muito linda. E, sério, eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Eu adoro a diagramação da Arqueira, eu acho que é uma das melhores, assim. Eles têm uma letra bem gostosa, um passamento bem gostoso de ler. Pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Sério, eu não sei qual livro eu leio primeiro. Esse vai ser um grande problema, inclusive, porque eu acho que eu vou amar todos e eu quero ler todos. Agora, ai, meu Deus, eu comprei os livros que eu mais queria no momento, vocês não estão entendendo. Aí eu comprei também esse aqui. Sim, era uma vez no coração partido. Que a Mari falou muito dele, ela que me convenceu a continuar a série de Acotar. E ela falou, amiga, você precisa ler esse livro, é um dos melhores da vida. E eu fiquei, tipo, caraca, então eu realmente preciso ler, né? Aí comprei, então, finalmente, porque sempre que eu ia comprar, ele tava meio carinho. E aí eu ficava meio assim. Inclusive, os outros da série, é uma trilogia, se eu não me engano. E os outros dois também estavam em promoção. Mas eu falei, não, calma, eu vou comprar o primeiro. E aí, se eu gostar, depois eu compro os outros, né? Nem sei quando que eu vou ler tudo isso. Então, falei, vamos com calma, eu vou dar prioridade pra outros livros que eu também quero. E aí, pra assim, eu conseguir comprar mais histórias. E depois, se eu gostar, o que é muito provável... Ah, vem brinde! Veio brinde nesse livro! Tô chocada. Tô chocada. Veio o marcador, que coisa... Peraí. Encaixa na cabeça dele? Ah, não, tá. Fiquei... Surtei, surtei. Mas ele encaixa aqui no papel, sabe? Enfim. Provavelmente não vou usar assim, mas tudo bem. E eu sei que é uma fantasia com romance muito bom e muito hypado. Principalmente lá fora. Então, quero ler. E veio... Nossa, veio um pôster muito lindo. Tô chocada. O que é isso? Será que eles são, tipo, muito rivais? Aparentemente sim, né? Não sei. Às vezes é bom, às vezes não é. Não sabe a sinopse de nada. Eu fico meio perdida, às vezes. Mas, enfim. Outro que era, tipo, minha prioridade master era Amor em Roma. Sério, eu não vi uma pessoa falando mal desse livro. Todo mundo elogiou. Todo mundo falou que é um romance bem gostoso, bem leve. E eu tô muito nessa fase, de novo, do romance. Eu tenho as minhas fases. Então, eu tô muito nessa, intercalando entre fantasia e romance. Fantasia e romance. E aí, no meio, eu leio alguns outros. Mas, tipo, a minha obsessão do momento é isso. Então, eu tava meio sem romances pra ler aqui. E eu precisava abastecer a minha... A minha TBR de romances. Nossa, quase que eu quebrei o estilete. Mas, enfim. E aí, eu também só sei, né? Também só sei que se passa em Roma. E que é um romance clichê, bonitinho, fofinho. Eu vou confessar que eu tô meio receosa de ler esse livro. Por quê? É a mesma autora de Táticas do Amor. E eu não gostei de Táticas do Amor. Eu achei a protagonista insuportável. Então, eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo. Mas, também tô com outras expectativas. Porque, mesmo as pessoas que não gostaram de Táticas do Amor, gostaram desse também. Então, eu tô esperando que eu goste. Eu espero, né? Porque eu tava muito ansiosa pra ler esse livro. E eu simplesmente amo, amo. Eu tenho uma, assim, paixão louca por livros de romance que são desse tamanho menorzinho, sabe? Então, tipo, comparando com outros... Vocês sabem do que eu tô falando, né? A Intrins, Sky Out, fazem muito isso. Mas, tá ligado esses romances, tipo, menorzinhos? Formato menor? E que são fofinhos e clichê? Tipo, eu amo livros assim. Eu acho que eu preciso fazer um vídeo específico de livros pequenos, sei lá, de romance com capa fofa. Aí, ok. Vamos lá. Eu vou falar sobre esse livro porque eu acho que ele não vai assistir. Se ele assistir, ferrou. Mas, eu comprei a Paciente Silenciosa com a intenção de fazer um presente diferente pro Gui. Quando eu fizer, eu mostro pra vocês lá no Instagram. Mas, mês que vem é dia dos namorados, né? E aí, eu queria complementar o presente dele com um livro. E ele tá muito na vibe de ler suspense. Ele falou que queria muito e ele tava em dúvida de qual suspense ler. Nossa, que letra maravilhosa. Olha essa fonte. Eu sou simplesmente apaixonada em ficar vendo fontes, viciada nisso. E essa capa é muito doida, né? Agora que chegou que eu percebi que é uma mulher. Tipo, eu nunca tinha percebido isso. Enfim. E ele falou que tá muito na vibe de suspense, mas não sabia qual ler. Tava em dúvida e tal. Não sei se ele queria ler esse, mas eu também queria ler. E a gente tá tentando achar livros em comum. E eu tava ansiosa pra ler esse aqui que falam super bem dele. E aí, eu falei, bom, vou comprar esse livro. Eu vou ler. Vou fazer as minhas anotações nele. Por mais que eu não costuma escrever, literalmente, em livros, só marcar, sabe? Eu quero realmente escrever como se eu estivesse conversando com o Gui lendo o livro. E aí, quando ele for ler, ele vai ler as minhas marcações, entendeu? Essa é a minha surpresa. Se ele ver, não vai ser a minha surpresa. Mas eu vou bloquear ele. Daí, comprei também. Amor, por engano, também era uma prioridade. Eu tinha já que você perguntou também na minha prioridade, mas eu acho que ele não entrou em promoção. Mas as minhas três prioridades eram amor por engano, amor em Roma e já que você perguntou. Eu até postei lá no Instagram que vocês perguntaram se eu tinha alguma prioridade e eram essas. Então, tinha algumas outras, claro, mas, enfim, essas eram, assim, que eu quero ler, tipo, hoje, sabe? E esse aqui é a mesma autora de Melhor Do Que Nos Filmes e eu amei Melhor Do Que Nos Filmes. E, assim, todo mundo também que eu conheço, que eu me identifico com o gosto literário, amou esse livro. Ele também é do formato pequenininho de capa fofa, então, assim, sou viciada. E eu acho que eu vou amar esse livro. Ele tem muita cara de que eu vou amar, não tem? Esse livro não tem a cara, a minha cara? Eu espero que eu favorite, porque se eu não favoritar vai ser uma grande decepção. E é por isso que eu me frustro muito com livros, porque eu crio muita expectativa, mas tudo bem. E aí, comprei esse livro aqui também. Esse aqui também é cristão. Ah, Juliana, sobre o que é? Não sei, gente, não sei. Não sei. Eu vou deixar o link de todos esses livros aqui embaixo pra vocês. Caso vocês queiram ver mais sobre eles, tipo, sinopse e tal. E se vocês forem comprar, usei meu link, que me ajuda muito. Aqui no canal eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Mas, enfim. É um livro de capa dura também. Ele chama Livre, Leve e Forte. Tem pintura alteral, olha que lindo. E eu só vi que... Eu vi, tipo, um vídeo no TikTok de uma menina indicando livros cristãos para mulheres. E ela falou que toda mulher tinha que ler isso. Olha só. É bem bonitinho por dentro. Aqui tá escrito, deixa de se comparar e compartilha as dores e delícias do caminhar. Eu acho que vai ser um livro bem gostoso de ler, sabe? Então eu tô bem ansiosa pra ele também. Inclusive, eu também tô querendo muito ler ficção cristã. Se vocês tiverem recomendações aí. Inclusive, eu comprei um aqui, que é o mais famoso. Mas, não sei, né? Acho que tem outros também que podem ser legais. Ai, meu Deus, meu celular vai cair. Comprei na estrada com o Waze. Eu amo essa autora, a Bethel Larry. Ela é a autora de Teto pra Dois. E eu dei cinco estrelas quando eu dei Teto pra Dois. Aí, eu também li dela... Como chama aquele livro? Que a neta troca de lugar com a avó. Nossa, me deu um branco. Calma. Ah, chama Troca, né? Esse livro também dei cinco estrelas. Então, eu amo a escrita dela. E eu tava com saudade de ler o livro dela. Então, peguei na estrada com o Waze. Que é um dela que eu ainda não conheço. Mas, eu tenho muita curiosidade. E eu acho que vai ser um livro mais divertido dela, assim. Talvez seja um pouco mais na vibe de Teto pra Dois, sabe? Não sei. Mas, faz muito tempo que eu li. E, enfim, aqui tá escrito. Playlist perfeita, companhias agradáveis e estradas sem trânsito. A viagem de Dylan e Ed certamente não vai ser assim. Mas, o amor também não é simples. E nem por isso a gente desiste dele. Eu acho que vai ser muito divertido. Então, eu tô muito ansiosa por esse livro. Meu Deus, eu não sei o que eu leio primeiro. Todo unboxing é assim, né, gente? Meu Deus. Aí tá. Vamos pra ficção cristã que eu falei que é Amor de Redenção. Esse livro faz... Faz anos que eu quero ler ele. E eu, sei lá, nunca conseguia comprar ele. Porque sempre tava muito caro. E aí, nessa promoção, consegui... Acho que eu paguei, sei lá, uns 38 reais por aí. E aí, acabei comprando. E eu nunca li uma ficção cristã, pelo menos não que eu me lembre. E é um gênero que eu quero muito conhecer mais. Comecei o livro mais famoso desse gênero. Resolvi começar por ele. Então, é isso. E eu não sei muito sobre. Ah, que novidade. Mas, enfim. E vamos ver o que tá escrito aqui atrás. Ah, só... Só... Reviews de pessoas famosas, tá? Eu achei... Essa capa tá meio desbotada, parece. Será que é assim mesmo? Enfim. Ele é um livro muito conhecido. E eu tô muito ansiada pra ler. E eu... Achei a diagramação um pouco apertada, tá? Tipo... Gente... Olha esse espaçamento aqui de cima. Não existe, né? Mas tudo bem. Eu supero, eu supero. Tá tudo certo. E aí, por último, o último livro. Foi o único de teoria que eu comprei. Porque eu não sou muito da teoria, mas eu prometi pra mim mesma que mesmo depois da faculdade, mesmo depois que eu terminasse a faculdade, eu ia continuar estudando. E eu não tenho lido. Só fiz, tipo, uns dois cursos, mas eu não li mais sobre isso. Então, comprei esse. Se chama... Isso é marketing. E esse é um livro que eu queria muito ter comprado na faculdade, durante a faculdade. Mas ele sempre era caríssimo. E eu nunca comprei. E aí, então... Comprei agora. E... Quero ler. Faz tempo que eu não leio nada sobre marketing. Então... Os últimos que eu li, inclusive, no TCC, a maioria foi sobre redação, sobre copywriting. Que foi o tema do meu TCC. Então... Eu fiquei, tipo, um pouco saturada. E agora eu quero voltar a estudar mais marketing mesmo em si. E aí... Comprei esse. Sobre o que é? Marketing. E aí... Enfim, também parece ser um livro bem ok de ler. Porque ele é... Bem dinâmico, aparentemente. Então... Acho que vai ser legal pra dar uma estudada. Tipo, ler um pouco por dia, assim. Pra voltar a estudar um pouco, sabe? Estou precisando me sentir útil. E me sentir publicitária. Lendo sobre isso. Estudando sobre ação. E é isso. O saldo, então, foram de 3, 6, 9, 10, 11, 12 livros. Mas a gente passou um pouco, mas tudo bem. Né? Pelo menos a gente gera conteúdo. Isso que importa. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E em breve terão vlog de leituras por aqui. resenhas, livros do mês. Então, se inscrevam pra não perder nada. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.